Oi pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo muito aguardado por vocês. Este é o vídeo do tour do quarto da Bela. Finalmente eu vou gravar pra vocês. Na verdade vocês foram acompanhando desde o começo que eu quis trocar os dois de quarto, porque o quarto da Bela era onde o B está agora e esse era do B, e não estava funcionando pra ninguém. A Bela quase não fica no quarto porque ela é pequena ainda, ela fica muito comigo na sala, e o B que já fica bastante no quarto estava abarrotado nesse quarto. Então eu resolvi mudá-los de quarto, quem está aqui desde pelo menos julho já sabe tudo o que está rolando. E você que não sabe, eu vou deixar... tem uma playlist aqui no canal que chama Mudança de Quarto, que eu vou deixar na descrição pra vocês acompanharem toda essa mudança, é muito legal ver a transformação dos quartos. Bem, então hoje eu vou mostrar cada detalhe de como ficou esse sonho de quarto, e também vou colocar o fornecedor de cada peça, e saibam que com muito pouco a gente consegue fazer uma baita transformação. Primeira coisa que vocês me ajudaram muito foi na pintura. Eu queria que fosse um quarto com tema mini, até teve maior polêmica que por que eu ia fazer o quarto de mini pra Bela e não ia fazer de Dragon Ball pro B. Mas é que a galera não me entendeu bem, eu não ia fazer um quarto tematizado. Eu não gosto de coisa muito tematizada assim. Então sempre ia ser coisas que iam remeter a mini. Vocês vão ver que aqui neste quarto tem alguns detalhes de mini, e não era um quarto tematizado de mini. Então a pintura, agora eu vou virar pra lá pra poder mostrar pra vocês. A primeira ideia era pintar essa parede inteirinha deste rosa aqui. Na verdade a gente pintou inteirinha de rosa e ia colocar umas bolas brancas pra remeter a mini. Nossa, eu achei que ficou tão, tão cafona, eu não gostei mesmo. Daí o pessoal da Mão na Roda, que é quem faz esses serviços de pintura pra mim aqui em casa, a gente decidiu fazer esses recortes. Então em cima daquela rosa ali, eles fizeram o recorte, aí pintaram tudo de branco pra poder fazer isso aqui. E eu sou apaixonada por essa parede. Ficou assim. São todas tintas da Souvenir. Eu vou lembrar os nomes, vamos lá. Esse aqui chama papel machê, que é da minha casa inteirinha. Inclusive do resto aqui do quarto da Bela. Este rosa aqui chama Rosa Balé. E esse daqui eu não vou lembrar. Fiquem tá aqui no canal há mais tempo, já viu que tem vídeos exclusivos falando sobre a não compra da cama Montessori. Como a cama Montessori não funcionou pra mim, e não funciona até hoje, que a Bela já tem dois anos e meio praticamente. Não funciona porque a Bela, ou não sei, acho que a maioria das crianças não consegue ter esse discernimento de filhinho, agora a gente vai dormir, fica deitadinha, não levanta. Eles têm vontade, eles são impulsivos, eles levantam. Então eu tive que prender a Bela. Então eu transformei a cama e o berço dela numa coisa só. Eu peguei as gradas do berço dela, que ela tinha aquele berço crescer redondo. E isso daqui, essa parte que a gente fez dessa portinha, que abre, era a parte aqui de cima da cama. Era uma decoração da cama. Então eu me pergunto, ah, mas a Bela abre a porta? Ah, eu tenho que fazer, pegar uma fita de setinha, amarrar pra porta ficar amarrada. Eu brinco que eu enjaulo a Bela, porque ela não sabe ainda ser livre. É, ela fica incomodada, ela quer viver, ela vê o Iubê na sala, ela quer continuar vivendo. Só que eu faço a rotininha dela noturna aí. E aí depois do banho eu coloco ela aqui, ela reluta todo dia, ela reluta no começo, ela quer ficar saindo. Mas aí ela logo acalma, assim, coisa de 5 minutos ela acalma. Mas se não tivesse a grade, ela ia ter o impulso de sair e não ia funcionar. Então a cama Montessori pra mim ainda não funciona. Eu tive que prender ela pra conseguir dar limites. Crianças precisam de limites. Então essa cama eu comprei no site Mobi, paguei 500 reais. E na verdade, se vocês também quiserem fazer nesse estilo de colocar a grade, depois mais pra frente tirar, qualquer marceneiro faz isso. Aí começam os detalhes, né? Esse filtro dos sonhos maravilhoso que quem fez pra mim foi a Mari Natal. Aqui a câmera da Bela. Vocês me perguntam muito, porque ela é uma câmera muito boa. Ela vê 360, eu converso com a Bela pela câmera, eu consigo ouvir tudo no quarto. Ela tem uma imagem HD maravilhosa. Essa veio de fora, mas aqui no Brasil vende, geralmente em loja da Apple e em site também. A marca é The Link. Essa é a marca e chama Omna. O-M-N-A. E aí eu gosto dela, porque ela é bem peludinha assim, ó. Então esquenta e a Bela fica tirando o cobertura durante a noite. Então com a pele aqui tá sempre quentinha. Gente, a minha unha foi a manicure Bela Goulosian, tá? Então toda essa roupa de cama aqui, esses rolinhos e a manta são da Nana Blanco, que tem mais um monte de peça que é de lá também. Esses corações de decoração. E os tons que eu resolvi, que eu escolhi pro quarto, como vocês podem perceber, é branco, rosa e cinza. Esse balãozinho eu coloquei aqui também. Lembra que eu falei que essa portinha que a gente fez virar uma porta era uma decoração daqui de cima, era uma decoração da casinha. Então aqui ficou os parafusos estranhos. Aí eu resolvi colocar esse balão de decoração. Eu adorei. A Bela não puxa, fiquem tranquilas. Até no meu Instagram, uma vez eu perguntei o que vocês achavam, acho que é aqui no canal também, de eu colocar esse filtro aqui. Vocês disseram, a Bela vai ficar puxando. Ela não puxa. Oi! Olha quem tá aqui. Oi! Eu tô mostrando o seu quarto. Entra lá! Mostra, pessoal, você entrando na sua cama. Abre a porta. Pra cá. Isso. Isso? Com o sapato? Não, não, não. Tem que tirar o sapato pra entrar na cama. Isso. E guarda lá no lugar o sapato, ó. Tchau! Tchau! Ela vai trancar, ó, gente. Descendo a safada. Faz a Nana. É o meu pé. É o seu pé. Bem, agora a gente vai vir pra cá. Esses quadrinhos, eu que pedi pra fazer, eu escolhi as imagens e mandei pra ela, da Personalie. Ela fez também aqueles quadros de Dragon Ball do B, e a gente colocou aqui. Eu comprei a moldura só. Eu achei que ficou muito bonitinho, aqueles assim, organizadinhos. Este urso, que é Bela, tem dois. É da Fon. Pega o seu outro pé, Bela, desse que tá lá na sala. Esta almofada aqui de tricô de unicórnio é da Nana Blanco também, bem como este cesto, esta mesinha e essas cadeiras. Ela tá toda empolgada que eu tô mostrando o quarto dela. E já passo pra cá. Esse cantinho de leitura dela. Esta poltrona e esta almofada, incrível. Também são Nana Blanco, gente. Olha isso. É seu? Senta aí. Ela tá brincando com essa boneca que eu trouxe agora de Curitiba. Aqui tem alguns livros. Aqui a máquina, que ela mesma fez essas selfies. Aqui eu ganhei de uma de vocês no encontrinho do cinema, gente. Olha que lindo. E aqui é uma foto nossa. Quem que tá aqui? Eu. Aqui são duas torres de brinquedo que ela adora, que a gente fica brincando de contar, de cores. Pra quem não viu esta cadeira, eu que pintei. Ela era azul e a outra amarela. E tem um vídeo aqui no canal eu pintando as cadeiras. Eu mostro como é que eu fiz. Essa capinha de asinha também é da Nana. Situação. Ei! Essas peças incríveis a minha irmã trouxe da Nova Zelândia, que ela mora lá. Olha que demais. Dentro tem brilhinho. Olha, esses copos, eles são de verdade. Cerâmica de verdade. E a da Tiffany mesmo, lá de Orlando. Se eu não me engano, a gente pagou 90 dólares lá, nos dois juntos. E aqui, ó, vi na loja do Iguatemi, da Tiffany, custa 500 reais esse duo de copos. Confesso que eu morro de medo de deixar aqui pra Bela jogar no chão. Mas até agora eles estão sobrevivendo e eu achei que combinou bem, bastante, com as cores do quarto. Então aqui... Ai, que linda, gente. Vai ler o livro. Lê o livro da Bela, ó. A perna cruzada. Vê se alguém... Lê o livro. Ela tá numa fase de elefantinho. Mais alguém aí ama elefantinho também, gente? Olha que demais. Aí é que eu deixo folhas. Elas vêm, gente. Acreditem. Ela vem aqui, pega a folha, senta e pega sozinha os lápis e canetas e desenha e depois coloca no lugar. Essa bolsinha eu deixo exposta, que é uma coisa mais linda que tem, que é da Nova Zelândia também, que minha irmã trouxe. Olha aqui os dois, ó. Os dois versões da Bela. Eu adoro essas corzinhas. E esse foi o tour do quarto da Bela. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar esse tour com vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as dicas. Ai, acho que ficaria melhor ali, outro ali. Acho que aí deveria ter tal coisa. Não mostrei a TV, ó. A TV é branca e prata também. E deixe aí nos comentários. Compartilha o nosso canal com alguém pra gente crescer bastante. Agora o Instagram eu tô ao vivo com vocês. E não se esqueça que dia 29 de outubro tem a nossa festa. Então manda o seu e-mail pra gente poder festejar junto essa vida linda. Ah, e o banheiro dela tá com surpresa. É meu. É seu? Meu. Nem ela viu a surpresa ainda. Eu nem ia gravar porque eu nunca vi tour de banheiro. Mas se vocês escreverem que vocês querem o tour do banheiro, é de uma coisa que começa com o mínimo. Mamãe, bebedinho! E aí eu faço, eu gravo pra vocês a reação e o tour do banheiro também dela. Eu acho esquisito, mas se vocês quiserem, tudo pra vocês. Tchau, gente. Tchau!